E aí pessoal, então vamos falar desse filme que eu achei uma pérola no YouTube, eu vou até deixar aqui um link também de um canal que eu gostei muito, que eles fazem ali uns curtas de alguns filmes e me chamou muito a atenção, porque esse é um filme completamente esquecido, undirected, vamos dizer assim, porque eu nunca tinha ouvido falar e eu gostei bastante, que é Um Medo Consome a Alma. Um filme alemão de 74 dirigido pelo Fassbinder, ou Fassbinder, não sei como é que fala em alemão. Enfim, eu achei isso muito interessante, me lembrou bastante aquele filme Ensina-me a Viver, me lembrou assim bastante pela temática assim, dessa diferença de idade, né, e tudo mais, mas nada assim igual, é bem diferente a história, né. Então aqui a gente tem a Amy, que é uma alemã ali, de 60 anos, viúva, muito, muito solitária, que os filhos não, praticamente não veem ela, nem dão bola assim pra ela, sabe, e ela fica ali, sabe, trabalhando nas coisas dela, Ela lustra vitrais e tal numa casa, esse é o trabalho dela junto com outras senhoras, e aí ela acaba se apaixonando, um dia que tá chovendo muito, ela entra num bar, que ela nunca tinha entrado e que sempre tava tocando uma música árabe, que é bem diferente, assim, né, porque na Alemanha sempre tinha essa coisa, assim, do preconceito, não é só na Alemanha, assim, né, mas mais na Europa tem esse preconceito maior com imigrantes, né, e aí tinha essa música árabe, e, né, essa música muçulmana, e ela entrou pra tomar um copo ali de coca, sei lá, e ela acaba vendo um imigrante de 20 anos a menos que ela, e acaba se apaixonando, o nome dele é Ali, né, ele tem um outro nome gigante lá, mas, é, enfim, é Ali, né, e aí eles acabam ficando juntos ali, sabe, com uma coisa meio estranha, né, eu não quero contar tudo aqui, porque na sinopse, na verdade, tá contando toda a história do filme, mas eu quero primeiro contar pra vocês, assim, que por uma uma piada, vamos dizer assim, ácida de uma das donas ali do bar, da Bárbara, ela pega e fala, ah, por que que não tira ela pra dançar, só que ela tá, ele tava realmente, assim, meio que fazendo uma piada com a senhora, sabe, com a Amy, e aí, no final das contas, ele começa a conversar com ela ali, em alemão, ele fala alemão, meio mal, mas fala, aí, do nada, ela já leva ele pra casa, e eles ficam amigos, e até então eles ficam amigos, mas aí vai acontecendo outras coisitas mais. Eu fiquei bem impressionada, assim, com esse filme, porque é uma coisa bem interessante, assim, o que que acontece, mas agora eu vou passar pra uma parte mais de spoilers e do que eu pensei, sabe, então quem ainda não assistiu, assiste, tem completo aí, com a legenda em português perfeitinha, então assiste aí no YouTube e não perca tempo, porque é um filme bem interessante. Então, uma das coisas que me chamou atenção é que eles falam bastante do Hitler, então ela falava, assim, que ela tinha sido da juventude ali hitlerista, ou que ela era hitlerista, e o pai dela também, e só que ao mesmo tempo, ela não era preconceituosa, assim como as outras pessoas. Eu não sei se isso foi uma jogada ali de dizer que, tipo, a pessoa podia ser hitlerista e não ser preconceituosa, assim como alguns alemães eram, né, então eu não sei se tinha a ver com isso aí, mas o filme realmente quis mostrar a temática, assim, da xenofobia, do preconceito com outras nações, outros costumes, outras... Tudo, sabe? Tons de pele, tanto que ficavam chamando ele de negro nesse filme, sabe? Então, isso eu achei muito interessante. E ela também, no dia do casamento deles, quis ir num restaurante que o Hitler ia, e aí aparece, não sei se é real, né, mas aparece lá. E é estranho, assim, sabe? Porque a coisa vai acontecendo e aí, no fim, tá tudo indo bem, eles sofrem muito, muito, muito preconceito, eu fico com pena da Em, sabe? Muito preconceito mesmo. E ela, aí, tipo, é feita de chacota pelas senhoras ali que trabalham com ela, mas é uma coisa muito estranha, né, porque dizem que o abusado vira abusador. E é mais ou menos o que aconteceu com ela, que entrou uma outra senhora depois pra trabalhar, e ela e as outras começaram a fazer bullying com essa senhora. Excluir ela, falar mal dela, e eu fiquei pensando que estranho, né, porque será que o diretor quis mostrar pra nós, assim, que na maioria dos casos quando a pessoa sofreu, a pessoa faz, porque eu penso que a gente se coloca no lugar do outro, né, depois, principalmente, que a gente sofreu a mesma coisa, mas aqui no filme ele quis mostrar o contrário. E começou a ficar estranho, porque parece, assim, que ele se encheu um pouco da Em, né, o Ali foi se enchendo, ele gostava muito ali dela, da companhia dela, mas aí ele foi se enchendo um pouco daquilo ali, e ela também foi esquisita, porque quando as amigas resolveram aceitar ela, aí vão ali na casa dela e tal, e dão de cara com o Ali. E aí elas começam, nossa, mas como ele é musculoso, e a Em fica tão empolgada que começa a dizer, mexe, mexe aqui, e começa a mandar as senhoras mexerem ali nos músculos, e aí, eu não sei, dá pra ver que ele fica incomodado com aquela situação, sabe? então começou a ficar tudo muito, muito esquisito, parecia, assim, até, tipo, um escravo sexual, mas ela nem queria nada disso, né, então é muito estranho, aí eu não sei se o amor tinha ido embora, se tinha amor, pelos comentários, as pessoas ficaram falando como se fosse uma história, assim, de amor mesmo, mas é estranho, né, porque parece que ele começou a se encher dela, dessas coisas, e realmente, né, ele não tava ali pra ser um modelo ali, pras senhoras ficarem apalpando, né, e aí acontece a cena mais esquisita do mundo, que ele do nada, ele meio que briga com ela, vai pro bar e pega a mulher do bar, que ele já tinha um caso antes, do nada, e aí ele fica com essa mulher vários tempos, e fala depois que traiu a Em, e a Em diz que entende, porque ela tem mais idade, e tudo mais, então, fica meio estranho, assim, né, fica meio complicado, e o final, eu achei triste, assim, o final, achei muito estranho, porque daí, ele fez uma cara que me lembrou o Pelé, achei muito engraçado, mas no final, a Em sofreu, ela ainda conseguiu sofrer, porque daí, no final, eles dançam a dança deles, que foi a primeira dança que eles dançaram, né, ela pede pra colocar lá no Jokebox, que tem nesse bar, a musiquinha árabe, e tal, pra eles dançarem, só que aí, dá um treco nele, que ele já tinha tido isso, e aí não, não dava pra entender bem se ele tava bêbado, ou o que que era, mas aí, dá um treco nele, e ele vai parar no hospital, e aí a gente descobre que, na verdade, ele tinha uma úlcera, que era porque ele era muito sofrido, assim, pelo preconceito e dos trabalhadores imigrantes, é o que o médico fala, sabe, que aí não daria pra operar, e aí, acontece isso. Então, eu acho tão interessante, assim, porque nem os filhos aceitaram o relacionamento, a Em se humilhou bastante, acontece isso, e ela ainda fica sozinha. E eu, meu Deus. Então, é um filme bem interessante, assim, mas eu, eu gostei bastante, ainda mais do que tem no YouTube.